E com políticas públicas definidas para o meio ambiente, a Prefeitura de São Sebastião adquiriu em setembro do ano passado dois trituradores de podas de árvores. Tudo isso aconteceu através do projeto de gestão sustentável dos resíduos de podas do município e por meio do Conselho de Meio Ambiente. E foi em abril deste ano que mais um triturador chegou para reforçar o maior programa de resíduos de podas da história do município. Para se ter uma ideia, já foram entregues mais de 36 toneladas destes materiais para agricultores de toda a cidade. Para nós é muito importante isso aqui, porque se ela puder ser aqui, vira adubo. Adubo é excelente. Se nós foi na reunião, a gente pensou, será que vai sair mesmo? Será? Vai sair. Fiquei feliz. Nós ficamos muito gratos. E todos que receberam, com certeza, vão sentir gratidão como eu sim. Sou feliz por receber esse produto. E é muito importante para mim e creio que vai ser importante para todos que receber. E agora eu estou recebendo, estou vendo o resultado. Parabéns para a Prefeitura. Parabéns para a Prefeitura. E agora eu vou ter batido. E agora eu vou te ensinar. Vamos no Fátis. Parabéns para a Prefeitura.